Estamos de volta com o nosso Agro Record aqui no Record Paulista. Dá uma olhada só na gentileza que nos foi proporcionada pelo Zé Luiz aqui do acampamento Tibilissá. Sensacional, um cafezinho caipira, mas daquele, sabe, daquele bem rústico. Um queijinho fresco, aliás, falando em queijinho fresco, café, etc. Chegamos num momento que é sensacional do nosso Agro Record. É hora de falar de comida boa. Vez ou outra, receitas diferentonas, é o caso dessa. Buxo a parmegiana, me dizendo que é uma delícia. Acompanha aí. Hoje o Agro Record veio até a marmitaria Tempero da Tereza, onde nós vamos experimentar um prato diferente. Já ouviu falar em buxo a parmegiana? A gente está no popular Ipiranga, na cidade de Bauru. Rosângela, você tem uma história com esse prato, certo? Sim, tenho sim. Qual que é a história? Da sua mãe? Exatamente, a Tereza, que leva o nome, né? Da marmitaria. Ela que inventou esse prato. Mineira, né? Inventava muitos pratos pra gente quando criança. E esse é um deles. E aí, pra gente fazer esse prato, vai precisar do quê? O buxo já está aqui, ó. Do jeito que a gente compra no mercado, é isso? Exatamente. Do jeito que está no mercado, ele já... Vou preparar ele. Vamos preparar ele. Depois a gente vai fazer um molho com alguns ingredientes, certo? Pra preparar o buxo, a gente vai precisar do quê? Bom, a primeira etapa dele é você limpar ele. Depois eu levo com a pressão, deixo ele fermentar por duas vezes. Aí depois eu começo o processo mesmo do cozimento. Aí eu coloco uma folhinha de louro e deixo cozinhar por uma hora. Bora, então, pro primeiro processo, que é limpar o nosso buxo. Vamos lá, mulher. Vai fazendo e vai narrando pra gente. É, eu prefiro cortar ele já, que o cozimento dele vai ser mais rápido. Tiro toda a pelinha. E essa gordurinha que tem aqui, ó. Tá vendo? É melhor tirar. E a gente vai colocar na panela de pressão com água. Deixar fermentar por duas vezes. Depois que fermentou por duas vezes, coloco na panela e vamos cozinhar. Uma folha de louro, que é pra dar um gostinho, pressão por uma hora. Enquanto o buxo tá na panela, lá pra chegar no ponto, a gente vai fazer o molho da parmegiana, certo? O que a gente vai precisar? Tomate, cebola e água. Do jeito que tá aqui, ó. Cortou o tomate, tem que tirar a semente? Não, contou. Qual tomate que a gente pode usar? Qualquer um. Quantidade de tomate, cebola? Uma cebola e seis tomates. O engredo é não bater muito pra sobrar uns pedacinhos aí, pra dar aquele... Pedacinhos, tá? Aí eu vou fritar. Sal a gosto. Eu não gosto de colocar muito, porque o shoyu já tem o sal, né? Aqui é o shoyu. Que esse é um diferencial, o molho fica muito bom. A gente vai colocar um pouquinho de orégano, que é uma coisa... Orégano a gosto. Também. E agora o que que vem? O molho mesmo. Quer comprar. Aquele molho que a gente compra no mercado, molho de tomate, se eu quiser também o próprio feito em casa, tá tudo certo? Nesse processo que eu tô fazendo o molho aqui, se você quiser deixar fermentar só com o tomate e a cebola, ele vai chegar no molho normal, tá? Uma hora depois, o nosso bucho está aqui, ele saiu da pressão, o nosso molho também está quase nos finalmentes ali fervendo. E agora? Agora vamos temperar esse bucho pra empanar ele, pra ele ser frito e aí assim a gente finaliza ele. Bucha parmegiana, só aqui, hein? No Agro Record. No padrão da marmitaria... Tempero da Tereza. Ó, sal a gosto. Eu coloco alho. Na figura mesmo. Isso aqui é a páprica picante, que vai dar uma cor nesse bucho. E aí um ovo batido. Um ovo só. Perver o óleo pra gente fazer, fritar o nosso, né, empanar o nosso bucho. Agora é a fritura. Vamos lá? Colocar aqui. Eu vou esperar ele dourar as plantinhas dele e depois que eu vejo. Não pode ficar mexendo muito. Não pode ficar mexendo muito. Mas, de um jeito que o povo já fica com a água na boca. Tô com vontade de comer mesmo. Ó, aqui eu vou virar e vou montar meu prato. O arroz, portanto, vai sair aqui. Aqui, vamos colocar o nosso bucho. O nosso bucho. Vou colocar o queijo antes pro molho derreter. O queijo. Qual queijo você utiliza aí? Bussarela mesmo. Ó, nosso molho ficou bonito, hein? Exatamente. Você viu como que ele fica espesso? Encorpadão. A gente dá uma dourada. E acompanha com a batata palha. Tá? Como qualquer outro parmegiana. Aqui a gente pode tirar o arroz. Esse é o nosso bucho a parmegiana. Segredo desvendado. Bucho a parmegiana. Novidade no Agro Record de hoje. Com a dona Rosângela. Cozinheira também come? Come. Come sim. E esse bucho que agora eu vou provar. Porque eu confesso pra você, não sou fã de bucho. Mas talvez hoje a página vai virar. Tomara. Acho que você vai gostar. Bom, eu convido você também a fazer essa receita na nossa casa. Vamos juntas? Vamos. Vamos juntas. Mulher, não é que é bom mesmo? Amei. Leve. Ele é muito leve. Muito bom. Talvez as memórias que eu tenho de bucho não são dessas aqui. A partir de hoje a coisa vai mudar, tenho certeza. Vai mudar. Você vai gostar agora. Muito bom. Bucha parmegiana, a receita de hoje no nosso Agro Record. Uma delícia. Coisa boa demais. Que bom que gostou. Obrigada, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Já que a Thaísa Barcelos se deliciou com o bucha parmegiana, agora é minha vez. Também vou saborear um queijinho fresco, um café. Aliás, esse café é possível ser encontrado aqui no restaurante do acampamento de Biriçá. Tem lá, enfim, e fica à venda. E para você que curte um café rústico, a dica é bem bacana, hein? Bom, está servido? Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Nos vemos ao longo da semana toda no Balanço Geral, no Esporte Record Interior, mas especialmente no próximo domingo, para mais um Agro Record. Tchau, pessoal. Até sempre. Legenda Adriana Zanotto